Ah Posso falar comigo, irmão? É isso Ah, ah Estou a cantar com o clima que é pesado, mas tudo bem que tenho Tudo que passo ao lado já não é errado, afetar-se bem E eu ligo a dicas a meio, quando a cena é tão básica Cabeçando o ento, as terra até a velhora de prática Já não vejo a hora de dar alex, já tive uma mala pronta As flores destrutam e não há stress, deixo-te dar uma conta Não vejo a luta da água, poemas a eles ou até de luz E acho que tem a noção, não é o povo que faz feliz Eu levo ao céu, eu sei, mas tudo que eu levo ao meu lado Eu pago a tentação, te quero conta, a fortuna já está destinada E mesmo a vez de fazer jantar, a portura dor até acordar E um dia eu sei que vais acordar, que onde eu vou estar Vou estar aqui, para ti, baby anda Eu sei que vais querer mais, baby anda De mim sou só, que estás feliz e acredita o que eu fiz Foi para te fazer feliz, baby anda Agora penso bem, uma viagem, uma onda, tanto para evitar Mas também seria, não se esteja via em qualquer lugar As faltas no pé, a sentir o mar, a dar refeição ao seu caviar Se por dia não vou, faço de tudo boa, mas nada na toa se devagar Tão joia rara que eu nunca vi, de frente das ruas com grande gris Assim mais depressa, faço-te a promessa e dessa maneira eu estou aqui A ver te acordar de manhã, sentado, tomo o divão Já com o dia da liga, com o dia do Pedro e ainda tem o dia Não te levo ao céu, não sei, mas sempre te levo ao meu lado Eu pago a tentação, te quero conta, a fortuna já está destinada E mesmo a vez de fazer jantar, na portura dor até acordar E um dia eu sei que vais acordar, que onde eu vou estar Eu vou estar aqui, estar aqui, baby anda Eu sei que vais querer mais, baby anda O lindo só que é desfiz e acredita o que eu fiz Só para te fazer feliz, baby anda Eu sei que vai embora, não sei, não sei, não sei Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu quero que você, 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 eu quero que Eu sei que vais querer mais, baby, anda De mim tu só queres crise E acredita o que eu fiz Foi para te fazer f*** Eu sou assim, eu sou triste, baby, anda Eu vou estar aqui para ti, baby, anda Eu sei que vais querer mais, baby, anda De mim tu só queres crise E acredita o que eu fiz Foi para te fazer feliz, baby, anda Eu vou estar aqui para ti, baby, anda Eu sei que vais querer mais, baby, anda De mim tu só queres crise Eu sei que vai querer mais gente Você chega de mim minha vida Vem, vamo, vamo, vamo... Vamo, vamo, vamo... Vamo, 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 vamo... Vamo, vamo, vamo... O que é isso? Olha o Drekção, venha só a palma de aqui, corta. Obrigado, irmão. Muito bom, né?